E como é que é pessoal? Gonçalo Carvalho na área e bem-vindos ao vlog número 11. Hoje estamos aqui na cidade de Cracóvia e estamos a dirigir para o posto de turismo para obtermos mais informações sobre a cidade. Estamos agora num centro comercial e tem ali várias cidades, inclusive a nossa grande Lisbona. Lisboa a ser representada aqui em Cracóvia. Enquanto em Varsóvia tínhamos a bandeira da Polónia e a bandeira vermelha e amarela que era de Varsóvia, aqui a bandeira de Cracóvia deve ser esta azul e amarela, azul e branca aliás, como podem ver. Nesta praça também temos este monumento bem imponente. Olhem aqui este monumento, parece um castelo. E agora tenho que ir a andar depressa porque fiquei um bocadinho para trás. E aqui vai uma carroça com dois cavalos, cuidado mãe, cavalos vestidos a rigor e uma carroça branca, linda. Encontrámos agora estes utensílios para pintar as paredes com estes padrões, bem engraçado. Entretanto ultrapassámos este portão e estamos a entrar nesta rua. Malta, estamos agora a andar na direcção da St. Mary's Church, que é esta igreja que fica aqui à nossa frente. Esta aqui. O relógio está a marcar as horas certas, que são neste momento 10 horas da manhã. E está toda a gente a olhar lá para cima. Sejam bem-vindos à maior praça da Polónia. Hã? É grande ou não é grande? Pois aqui fica a igreja. Chegámos agora à Catedral de Cracóvia. Olhem só a imponência deste edifício. Olhem só os pormenores deste teto. Todo trabalhado. Vamos em direcção ao posto de turismo de Cracóvia. E mais uma vez passamos por um jardim super verde. Olhem lá em cima. O senhor estava a tocar a corneta. Estava ali naquela janela. E esteve a tocar toda a gente aqui na praça a olhar para lá. Infelizmente não consegui capturar o momento. Mas acreditem em mim. Agora ele virou-se para o lado de lá e vai tocar para o lado de lá. Olhem aqui pinturas de Cracóvia. Chegámos agora ao Mercado Central de Cracóvia. Olhem só que giro. Estas lojinhas aqui. Bem bonitas. Achei bem engraçado. Aqui os dragões que são tradicionais da Polónia. Aqui uma manifestação de apoio à Ucrânia. Depois do almoço estamos agora a caminhar pelas ruas de Cracóvia. E aproveitei a loja onde fomos comprar o almoço para comprar uma Summer's Bee de mandarina. Um sabor novo que nunca tinha visto em Portugal. Depois vou querer provar. Agora vamos ver uma das principais atrações da cidade. Que é o Castelo de Cracóvia. Vimos tudo dali. Até aqui. Olhem ali o cavalo. A estátua do cavalo. Olhem aqui. Já estamos a chegar à parte de cima do castelo. E depois de subirmos temos esta bela vista aqui de cima do castelo. Bem fixe. Ali ao fundo fica uma ponte. Está a passar um autocarro. Estamos aqui a andar nos jardins que estão dentro do castelo. Que fica ali ao fundo. Só vemos as torres neste momento. E nós estamos aqui a passear neste clima de verão. Olhem só aqui este edifício. Estamos a entrar na área do castelo. E ali vai a minha família linda. Lá vão eles. Estamos agora a chegar à igreja de São Pedro e São Paulo. Olhem aqui esta espécie de repuxo. A sair vapor, a pôr de água para molhar as pessoas que passam. Olhem só estas pinturas aqui expostas no meio da rua. Chegamos agora ao Teatro de Cracóvia. Que edifício lindo. Isto era um palácio que passou a ser a Câmara Municipal de Cracóvia. A quantidade de pessoas a passear em Cracóvia, ali ao fundo. Agora estamos a andar em direção a esta ponte para ver o pôr do sol. E já estamos a chegar à ponte. Esta ponte que está cheia de cadeados. E tem aqui uns equilibristas na sua estrutura, como podem ver. Bem diferente do que estamos habituados. E chegámos mesmo na altura certa para ver o pôr do sol. Se vai pôr mesmo agora por trás daquele sítio que eu não consigo ver. Porque estou encadeado pela luz do sol. Olhem-me só este céu depois do pôr do sol. Que beleza. Olhem só a cor do céu. Está azul e rosa. Que giro. Mas eu não me canso de dizer. Este céu está mesmo lindíssimo. Ao vivo está num cor-de-rosa forte. A contrastar com o azul. Está mesmo brutal. Depois daquele lado temos uma roda gigante. Não é a London Eye. Nem pouco mais ou menos. Mas também tem a sua imponência. Aqui vai um barco a passar pelo rio. E nós estamos aqui a fazer o passeio marginal. Estamos a chegar agora à estátua do dragão. Que é muito famosa a cair em Cracóvia. Não sei se dá para ver muito bem. Está já escuro. Mas fica ali a estátua do dragão. Aqui está o dragão. Ali fica a boca, como podem ver. E pronto, é isto. Continuar a comer. Estamos a andar aqui na Night de Cracóvia. Aqui vamos nós. Vem esta bicicleta espelhada. Estamos a chegar à praça principal de Cracóvia. E está muito movimento nas ruas. Olhem que linda a igreja toda iluminada. E esta praça principal, com todo o seu movimento noturno, as pessoas a apontarem luzes para o céu, está linda Cracóvia. Olhem este edifício, onde fica o mercado, lá dentro, também está todo iluminado. E aqui, a igreja principal de Cracóvia. Com as duas torres diferentes, porque foram dois irmãos e cada um fez à sua maneira. Quem diria que hoje ia estar na praça maior da Europa. Uma praça medieval. Maltas, estão a gostar do vlog? Se assim, deixem o vosso mega like para apoiar o conteúdo. Subscrevam o canal aqui em baixo. E comentem o que acharam, porque isso é mesmo, mas mesmo, muito importante para o crescimento do canal. Portanto, já sabem o que fazer. Bem, malta, e assim acaba o vlog de hoje. Espero mesmo que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o like, subscrever e comentar essas coisas todas. Vemo-nos no vlog de amanhã.